Há um lugar Onde a mágoa não pode chegar Neste lugar O mundo para pra alma sorrir Tanto sonhar Fui descobrir Dentro do seu abraço O amor surgir Lá de onde vi As estrelas me ouviam cantar Tive no amor Toda fé para acreditar Tanto sonhei Procurei esperando encontrar A paz que hoje sinto aqui No seu olhar Deixa eu te amar Deixa eu viver Tudo que há em você Deixa eu te amar Deixa eu viver Tudo que há em você O seu amor Me ilumina E me faz encantar A vida é tão linda Ao seu lado Só quero dançar Essa paixão Que vem e toma conta de mim Invade a alma Invade a alma Peixe o vazio E fim Deixe o vazio Deixa eu te amar Deixa eu viver Tudo que há em você Deixa eu te amar Deixa eu viver Tudo que há em você Tudo que há em você Deixa eu te amar Deixa eu viver Tudo que há em você É até Deus É até Deus E aí